Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos mostrar mais um jogo complicado de instalar para quem estiver na versão 6.2.0. Na versão 7.0.1 eu instalei esse jogo sem nenhum problema no console de um cliente usando o SXOS na versão 2.6.1 beta e foi tranquilo, tá? Instalei pelo próprio instalador padrão, né? Indo lá em álbum, né? Installer sem maiores problemas. Se funcionou para o SXOS, com certeza irá funcionar também para o desbloqueio free, tá? Se alguém instalou esse jogo na 7.0.1, quiser deixar nos comentários, eu agradeço. E agora vamos ver como que foi para instalar na versão 6.2.0. Estou usando o SXOS, mas se você estiver usando a Atmosphere, garanto que vai ser o mesmo resultado. Então vamos ver o que acontece estando na versão 6.2.0 da Nintendo. Vamos começar vindo em definições da consola. Última opção na esquerda, consola. Vejam que eu estou na versão 6.2.0 do SXOS. Só mostrar aqui para vocês aqui no álbum. Então eu estou usando a versão do SXOS 2.6.1 e uma imunante, né? O meu console mesmo, se esse aqui está na 6.1 no firmware original. Então vamos ver se o XCI está funcionando. Quem usa o desbloqueio free, tá? E conseguiu pegar essa versão em XCI, basta instalar ela usando o programa Litium. Tem vídeo no canal ensinando como fazer. Então vou clicar aqui. Reparem que o jogo vai ser carregado, como se fosse um cartucho. Vejam que o jogo está na versão 1.0.0, tá? Vou clicar aqui e o jogo irá funcionar naturalmente. Deixa eu escolher aqui meu utilizador, né? É só esperar o jogo. Sempre espere o jogo sair dessa tela da Nintendo, tá? Assim que apareça qualquer coisa na tela do seu console, você sabe que o jogo está rodando. Então só mais um pouquinho. Esse jogo, acho que ele é pesado, ele tenta conectar também na internet, tá? Por isso que ele demora, né? Fica dando essa tela preta. Não vou fazer cortes, tá? Só para vocês verem que realmente está funcionando, né? Esse vídeo eu não vou mostrar todos os instaladores, tá? Vou mostrar só o que dá certo e o que... os mais fortes, né? O que não dá certo neles. Então beleza, ó. O jogo funcionando. Deixa aqui eu fechar ele. Agora vamos fazer o seguinte. Eu já digo pra vocês que pelo TeamFoy, aquele antigo não foi, tá? Pelo Goldleaf não vai também. Pelo TeamFoy, aquele mais novo, que é tudo visual, também não vai. Então eu vou mostrar os dois instaladores mais fortes que existem. É, pra por update, tá? Porque o jogo tá normal. É, vou usar então o Litium e o DevMenu. Então vou vir aqui na orelha Installer. Vejam que eu tenho aqui o update, né? Então eu tenho update, ele está na versão 1.00.01, tá? Que seria lá a 65536. Vou tentar instalar. Tanto faz aqui cartão ou system, né? a memória interna. Vou instalar aqui no cartão. Embora eu acho que eu tô com espaço, um pouquinho de espaço tanto na memória interna quanto no cartão. Beleza. Já poderia apertar o X e apagar, só que eu não vou apagar, porque não vai dar certo pra eu poder usar em outro instalador. Vou apertar aqui o botão Home. Reparem, ó. O jogo já ferrou, tá? Como que eu apago o jogo? Definições do console, gestão de dados, dados, aplicações, acho aqui o jogo que tá com problema, aperto A, é, eliminar a aplicação. Beleza, ó. Aqui ele não vai deixar. Eu estou usando, ainda como se eu tivesse com o cartucho carregado, tá? Então deixa só eu mudar aqui, ó. Então deixa eu vir aqui e vou pegar aqui um Revel 2, só pra mudar. Beleza, ó. Deu como cartucho vazio, embora não apareça nada. Agora vamos usar de novo. Definições do console, gestão de dados, aplicações, acho aqui o que deu problema, ele não vai ter a foto, né? A, eliminar a aplicação. Pronto. Agora ele deixou, né? Antes eu não consegui, porque era como se eu ainda estivesse usando, já que eu estou fazendo uma simulação, né? Se você tiver instalado esse daí, daí não tem problema, né? Ele não vai dar essa mensagem. Então vamos tentar de novo, tá? É, só pra mostrar pra vocês, o jogo vai continuar funcionando, ele não chega nem perto de instalar, porque o normal seria agora ele dizer pra mim, ó. Existe uma nova atualização disponível e não era pra ele deixar eu jogar esse jogo, ó. Pode ver, não vou, não vou deixar agora, né? Que isso aqui vai demorar, ó. Mas o jogo tá funcionando, tá? Vocês já viram que funciona. Então vamos lá de novo, ó. Álbum. Agora eu vou vir na orelha Homebrew. Aqui em Homebrew, tanto faz se você tiver usando o SXOS ou tiver usando o desbloqueio free, tá? Porque eu vou usar aplicativos, né? Homebrew, os instaladores que servem tanto no SXOS como no free. Então, deixa eu vir aqui, ó, no... O Godlyph não adianta, não vou nem perder tempo, tá? O... Eu vou mostrar o Litium daqui a pouco. O Xinstaller também não deu certo. O Timfoy também não deu certo e esse Timfoy antigo também não deu. Não vou nem perder tempo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Deixa eu tentar instalar pelo Litium. Então, beleza. Deixa eu abrir esse programa. Deixa eu vir aqui na opção File Browser. Agora eu vou clicar aqui em SDMC, que seria o meu cartão. Veja que tem um desenhinho de um cartão, né? Nessa opção. Agora eu vou escolher aqui o Dragon Brawls, ó, o... Heroes World Mission, né? Vou pegar só o update dele. Vou apertar aqui o A. É... Alguns inscritos me falaram que se viessem nessa primeira opção Convert to Standard Crypto e pusessem Yes, ele conseguiria instalar a... Lembra? Aquele update do Power Ranger, que não tava dando. Eu não cheguei a testar. Qualquer hora eu testo, né? Dando certo, eu trago aqui pro canal. Mas eu, pra esse jogo aqui, eu já vou mostrar que não deu certo, tá? Então, vou aqui, ó. É... Install, né? Aqui está no cartão. Já poderia pôr, ó, apagar, depois instalar, né? Só que isso só faz quando tiver certeza que a instalação vai dar certo, né? Então, vou clicar aqui em Install. Reparem que ele vai conseguir instalar, né? Pelo Goldleaf, pelo TeamFoy, pelo TeamFoy que ele... Parece idosa, né? Que é a tela preta, com inscritos. Aqui lá dá erro, eles nem conseguem. Então, vou apertar aqui o Home. Voltei pra tela principal e, ó, pode ver que mesma coisa. Então, vamos só mudar aqui pro Unravel, né? Se não, vai dar problema de novo. Deixa eu fazer esse vídeo aqui sem cortes, tá? Só pra ficar mais fidedigno. O normal seria vir aqui e apertar o mais do Joy-Con direito e apagar. Mas pode ver que não tá dando certo. Então, nesse caso, eu sou obrigado a vir aqui em Gestão de Dados, Aplicações e, como vocês já viram, né? Aperto A e, agora, Eliminar Aplicação. Pronto. Apagou. Garanto pra vocês que o jogo continua funcionando. Só que, agora, vamos usar o DevMenu. O DevMenu é um dos instaladores mais fortes que existem. Só não consegue instalar XCI, né? Então, beleza, ó. Ativei aqui o DevMenu. Vou vir aqui, ó, Install from SD para instalar a partir do cartão MicroSD. Ele achou na raiz só o Dragon Balls, né? Veja o que é a versão 6.55.36, né? Então, é o update. Eu sei que é também pelo tamanho, né? Eu deixo os nomes bem grandes e esse instalador, ele não consegue exibir. Ele instala, tá? Mas ele não consegue exibir nomes muito grandes. Então, vou apertar aqui o A. Vou escolher onde eu quero, cartão e Start. Ele vai conseguir, vamos ver, né? Não, não vai conseguir nem instalar. Beleza? Então, lógico, tem como você patear o jogo, tá? Veja que aqui ele nem chegou a da Zika no jogo, né? Então, tem como... Deixa eu só pôr aqui no jogo pra ele rodar um pouquinho. E daí eu vou falando enquanto você espera o jogo realmente começar, só pra mostrar aí um pouquinho da gameplay dele. Veja, então, tem como você fazer um patch de correção e baixar o firmware exigido nesse update, tá? Mas já digo pra vocês, esse jogo aqui, pra quem está na versão 6.2.0, não testei nos bloqueio free, mas acredito que vai dar na mesma, tá? Até mesmo que o AXOS é muito forte pra instalar jogo, né? E ainda eu uso os instaladores que eu uso nos bloqueio free, são os mesmos. Então, quem está na 6.2.0 não vai conseguir jogar esse jogo, tá? Pra você jogar, ou você faz um patch pra corrigir o update e baixar o firmware exigido, ou você tem que atualizar o seu console. Eu não vou dizer pra você atualizar o seu console, quem vai decidir isso é você. Até mesmo que, como vocês viram, nós não precisamos do update pra jogar o jogo. E eu acredito que vai sair DLC pra esse jogo deixando ele em português, pelo que eu vi ali no site do desenvolvedor. Daí sim, quando instalar o DLC, você não vai conseguir, se conseguir, você vai ser obrigado a instalar o update. Mas por enquanto, que não tem em português, ah, tem sim, ó, veja aqui, ó, language. Vamos pegar aqui, português brasileiro, que legal, né? Ó, só fica isso em português. O resto fica tudo em inglês, o áudio tá em japonês, tá? Eu não cheguei a jogar direito, até não gosto muito de jogo de luta, tá? Então, pelo menos não com esses controles aqui do Nintendo, que eu tenho medo de estragar. Eu não tenho tempo pra jogar também, infelizmente já muitos meses, né? Desde que o canal tomou um certo ritmo. Então, aqui ó, vou aceitar. A única coisa que vai ficar em português é isso, tá? É, beleza. Opa, não sei o que eu fiz aqui. Tá, beleza. Ele tá perguntando se eu quero conectar na internet. Lógico que não, né? O jogo não é um jogo pra ser jogado na internet, né? Porque é uma cópia do cartucho que eu comprei, né? Então, eu tenho esse cartucho, né? Como vocês sabem, sou viamente contra a pirataria. Acho que não tem um raio na cabeça que eu era morrer, fuzilado no meio da rua. É, vou vir aqui em não. Ele disse que não conseguiu se conectar aos servidores. Eu vou dar um ok. E vejam que eu já consigo pôr em new game, tá? Então, esse jogo é um pouquinho pesado pra começar. Ele fica com a tela preta por um bom tempo. Geralmente, quando o jogo tenta conectar na internet, ele demora sempre um pouquinho pra começar. Mas, como vocês podem ver, tá funcionando. Então, o jogo funcionando na versão 6.2.0. E o update, se você quiser instalar, você vai ter que mexer. É, eu vou, assim, né? Muita gente pergunta qual que é a hora de eu atualizar meu console. Eu falo que é a hora que você tiver problema com os jogos. Então, você que vai decidir. Não sou eu quem vai. Aqui, tá? Por que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Trux, você está deixando de ir. Ah, sim! Trux! Trux! Amai Eu vou adicionar a minha verdadeira Ais é... Masseu coisa que se tornou. Se inscreva no canal. 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 Um abraço a todos e até o próximo vídeo.